Boa tarde a todos. O governo alemão de Olaf Scholz anunciou um pacote de 65 bilhões de euros para ajudar a população justamente a lidar com a inflação. Inflação, claro, gerada pela guerra na Ucrânia e, acima de tudo, pelo impacto da guerra nos preços de energia e também de alimentos. Esse é o terceiro pacote, é o maior pacote já adotado pela Alemanha desde o início da guerra, que está no seu sétimo mês e acontece apenas alguns dias depois de a Gazprom, a estatal russa, ter anunciado a suspensão de qualquer tipo de fornecimento para a Europa, utilizando seu principal gasoduto, alegando problemas técnicos. Do lado do Ocidente, essa versão não colou, o Ocidente, as potências principalmente europeias, insistem que esse foi um ato político e que foi tomado justamente depois que os ministros do G7 decidiram colocar um teto no preço pago ao gás e ao petróleo russo. Só para colocarmos um contexto, quanto mais caro justamente o barril, mais o pagamento por esse serviço, por esse produto, aos russos, que por sua vez, claro, usam esse dinheiro também para financiar a guerra. Portanto, o G7 colocando um teto em resposta, pelo menos segundo o Ocidente, a Rússia vai e congela o abastecimento por tempo indeterminado. Essa, pelo menos, é a orientação. Com os 65 bilhões de euros anunciados nessa segunda-feira, agora a Alemanha já gastou, está gastando basicamente, 95 bilhões de euros desde o início da guerra, apenas para lidar com a sua própria população, no que se refere ao aumento dos preços, basicamente, em todo o país. O pacote, o volume, vai ser utilizado, por exemplo, para reduzir impostos sobre energia, mas também auxílios diretos à população mais vulnerável, aos estudantes, aos desempregados, aqueles que justamente podem ter um impacto maior por conta dos preços inflacionados. Também há uma expectativa, claro, de que isso tenha algum tipo de solução até o inverno, porque, obviamente, esse é o grande teste para a Europa, justamente no momento em que, ao mesmo tempo, há uma inflação, há um corte de abastecimento, e, claro, o inverno que começa a chegar e que começa, claro, a preocupar os líderes políticos europeus. Não por acaso, nessa semana, os líderes europeus farão uma reunião de emergência justamente para coordenar as ações para lidar não apenas com a Rússia, não apenas com a guerra, mas também com o abastecimento de energia nesses próximos meses de preparação para o inverno europeu.